Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estava sumidinha aí, mas voltei. E hoje, gente, hoje é domingo, né? E eu tô muito feliz porque eu tô recebendo visita aqui na minha casa. A minha irmã veio lá de Pernambuco, chegou ontem que foi sábado, chegou de noite. Então hoje eu vou gravar um vlogzinho em família, vou apresentar pra vocês a minha irmã. Eu tenho só uma irmã e ela tem dois filhos, tem o meu sobrinho Arthur, tem a Maria Alice, que é uma gracinha, tem quatro meses. E assim, tô conhecendo ela pela primeira vez, eu estou muito feliz, né? Que eles estão aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês o vlog do nosso dia de hoje, né? Vai ser muito divertido, muito abençoado. E gente, eu tô falando que eu conheço ela pela primeira vez, tô conhecendo ela pela primeira vez, porque eu moro em Minas Gerais. Então assim, a última vez que eu via a minha irmã, infelizmente foi no enterro da minha mãe, em 2021, dezembro de 2021. Então assim, tem bastante tempo que eu não vejo a minha irmã. Então assim, hoje é dia de aproveitar, matar a saudade, porque ela também já vai embora também. Ela veio, vai ficar pouco tempo aqui e vai embora. Então já deixa o seu like no vídeo, não esqueça de me ajudar aí, gente, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações pra mais pessoas que estão assistindo e estão acompanhando o YouTube e estão recomendando os meus vídeos aí, gente, pra mais pessoas aí. Então vem comigo acompanhar aí a rotina de hoje. Esse aqui é meu sobrinho, o Arthur, né Arthur? Dá oi pessoal do canal do YouTube. Esse aqui é meu sobrinho, Arthur, esse aqui é o Enzo. O Davi tá lá fora e agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha irmã, o meu cunhado, que tá lá fora. A gente acendeu uma churrasqueira aqui e a gente vai fazer um churrasco agora, né Arthur? É. Tá gostando de Minas Gerais? Não. O Arthur, gente, ele mora em Pernambuco, tá? A gente mora aqui em Minas Gerais, a cidade de Arcos, e eles estão aqui visitando nós aqui, igual eu falei pra vocês no início, na abertura do vídeo. Então eu vou lá agora mostrar pra vocês a minha irmã, apresentar pra vocês e o meu cunhado também. Nós já acendemos aqui a churrasqueira aqui já, ó. Que é isso, hein? Aí é monto, hein? Vai comer o longanzinho, né Brutinha? É. Comer o longanzinho, ó. Ô, tem escala de peixe no meu bolso até hoje. Cara, é, ó, o seu nariz tá todo preto. É, porque eu tava trabalhando no carvão. Todo preto. Sou carvueira agora. Isso aqui é a minha irmã. Parece comigo? Nada, né? Nem um pouquinho. Essa é a minha irmã, chama Cayanara, que mora lá em Pernambuco. Ela encontrou uma menina com o mesmo nome seu. Hã? Ela encontrou uma menina com o mesmo nome dela. O mesmo nome da Cayanara? O mesmo nome da Cayanara. Aonde? No hotel quando nós hospedou lá. Que a menina foi e falou com a Dafa assim, Ah, o seu nome é Cayanara? Ela falou assim, não. Ela falou, Cayanara é o nome da minha cunhada. Ela falou assim, ó. Pensei que ela era única, então encontrei mais uma. Quantos anos ela tem? Sei não. Ela tá trabalhando na Evolu. Ah, se ela for mais velha, se ela for mais nova que a Cayanara, porque a Cayanara quem aí, gente, ó. Tá aqui a Maria Alice, ó. É a minha sobrinha. Tá com quatro meses, a Maria. E ela é toda sem vergonha. Fica rindo. Rindo que só. Olha pra cá, bebê. Bebê. Tá entertido aqui, gente, ó. Olha pra cá, amor da tia. Olha pra cá. Olha. Olha. O sol tá... Não tá aguentando nem abrir o oi. Olha. Querendo falar já, tá? Tá querendo falar? Esse aqui é meu cunhado, Periqui. Dá oi, pessoal do canal, Periqui. Olá, pessoal. Eles vieram de longe, gente. Muito longe. Tá aqui, em casa aqui, né? E vai embora quarta-feira. Então, eles tão querendo ir embora hoje, mas não tô querendo que eles vão embora hoje, não. Tô querendo que eles vão embora amanhã. Porque eles têm uns negócios pra resolver aqui também, em Minas Gerais, né, gente? E não pode ficar muito tempo aqui, não, né, Periqui? Isso. Então, hoje nós vamos aproveitar bastante aí o tempo que eles tão aqui, né? Porque, assim, mora longe, a gente custa ver, né, Periqui? Nós vimos da última vez em 2021, né? E mesmo assim, eu vi a minha irmã, né? Em 2021. Mesmo assim, através de uma fatalidade. Mas Deus tá no controle. Vamos aproveitar o momento hoje, porque a gente não sabe do dia da manhã, então vamos aproveitar o dia de hoje. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o presentinho, a lembrancinha que ela trouxe pra mim, que ela comprou na beira da estrada, que foi esses três jarros decorativos. E eu comprei os negócios também na Shopping e tô esperando chegar, gente, porque eu vou fazer pra vocês o vídeo da decoração da sala, tá? Eu não esqueci, não. Mas é porque eu tô esperando chegar. Então eu vou incluir esses vasos lá na sala também. E ela trouxe essa galinha, gente. Olha que gracinha essa galinha. Ela é de colocar ovo, né? Galinha de Angola. Ela comprou na estrada também, ó. Muito linda, ó. Aí, essa é pra colocar ovo. Eu achei muito lindo. Uma gracinha os presentes que ela me deu, viu? Adorei. E vocês, o que vocês acharam aí? Deixa aqui nos comentários. Tá aqui a carne aqui que a gente vai assar e eu vou fazer pro almoço, vou fazer uma salada mesmo e vou fazer um arroz, né? Pra poder acompanhar. Meu marido vai temperar essa aí agora, né? Uma carninha de boi só no sal grosso. Você vai assar essa daí agora? Só no sal grosso. Então, ele vai assar lá agora, vai levar lá pra assar. E eu vou fazer a salada e vou fazer o... Vou fazer a salada e vou fazer um arroz aqui, né? Já tem feijão pronto, já. Aí, no caso, eu vou fazer só a salada e vou fazer mais um pouco de arroz. Tem um pouco de arroz aqui também. E é isso aí, gente. Olha, gente. Gente, ele... A gente vai assar... Vai assar ou vai fazer... Talvez não vamos assar, senão não vamos fazer normal. Mas eu já vou deixar ele preparado aqui, né? Se não comer agora não do almoço, não é como na hora da janta, né? É. Vou deixar ele num grau. Isso aqui é um... Piau, né? Piau. Aí, gente, ele tá agora, né? Tá preparando o piau, né? Aí, como vai fazer o frito, né? Aí, a gente talha ele primeiro. Aí, ó. Pra quem aí não sabe preparar um peixe, né? Nunca... Nunca... E tá carnudo, viu? Então, esse piau aí, gente, foi o que o Davi pescou. Quem assistiu o último vídeo lá, viu que... O Davi, ele pegou esse piau aí no Rio São Francisco. Pescou ele. Então, assim... É uma carne fresca, né, gente? Foi a semana passada. Foi. Então, assim, a gente gosta muito de pescar, né? Pra quem acompanha os vídeos aí, sabe que a gente gosta de pescar. Aí, ó. É assim que trata, ó. Olha, que carne bonita. Aí, agora vai temperar, né, amor? Vou temperar, vou pegar mais esse aqui, né? Que é o fiote dele. É. Que é o fim dele. Tem uns fiotinhos. Também. A gente vai temperar tudo. Já vai deixar temperado, guardado, né? Isso. Facilitar, né? Achei já no jeito aqui, né? É, mano. E a carne a gente assa lá na churrasqueira normal. Aí a gente vê se a gente come esse fritinho de tarde, né? A gente vai decidir aí, né? Porque meu cunhado e minha irmã, eles gostam muito de peixe também. Eles gostam muito de pescar também, igual a gente, né? Mesma coisa. Mais do que nós ainda. Mesma coisa. Mais do que nós ainda. Eles gostam mais do que nós. Se a gente já gosta de pescar, eles gostam mais do que nós ainda. Aí, gente, ó. Fiz vinagretezinho. Deixei um arroz aqui no pré-cozido. Aqui já tem um arroz pronto já. E aqui é o feijão, né? Porque as crianças, elas não gostam muito de vinagrete. Aí tem um feijão esquentando aqui já. Esse é o nosso almoço de hoje. Vou mostrar pra vocês ali. A carne já tá pronta já. Vou lá mostrar pra vocês. O churrasco aí já tá no jeito já, né? Tá no grau. Já tá até queimando já. Aqui os meninos não querem comer. Os meninos querem só brincar, não querem comer. Tá no jeito. Aqui tem um lombinho. Lombinho aqui no grau. Lombinho aqui no grau. Daquele modelito. E pensa no trem massivo. Deixa eu ver se tá massivo aí. Tá massivo. Tá uma beleza. Tá uma maravilha, né? Olha aí, pessoal. Acabei de fazer um arroz doce. Olha que maravilha, olha. Pra ele estar comendo agora, né? Aí ele tá moreninho assim, gente. Porque eu coloco açúcar queimado. Coloco creme de leite. E pra ele ficar cremoso assim, gente. Eu cozinhei ele na panela de pressão. Coloquei cravo. E coloquei também leite condensado. E leite. O arroz doce de vocês, gente. Se vocês fizerem na casa de vocês, vai ficar super cremoso. Super gostoso. Depois vocês fazem aí e me contam pra vocês verem. Que arroz doce top, viu? Minha irmã já tá ali comendo ali na sala ali. Ela adorou o arroz doce. E agora eu vou virar ali no refratário, né? Top demais, viu galera? Bom, gente. Aproveitei pra lavar o cabelo, né? E tomar um banho. Porque tava precisando. Meu cabelo tava sujo. Então, gente. Eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, cara? Nós vamos finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha família. Da minha irmã. E eu vou me despedindo, né, gente? E que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não deixe de deixar o seu like se você gostou do vídeo. De se inscrever no canal. E ativar o sino de notificações. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!